Último bloco do nosso estudo da performance e hoje é Ciências Sociais, baseando, repito novamente, no Marvin Carlson, no performance, uma introdução crítica. Agora, a gente chegou no ponto de falar de algo que acho que é bem interessante e importante, que é a questão proposta pelo Tânia a partir de um autor que acho que é um autor não tanto mencionado, mas que tem uma importância muito grande na antropologia e aqui também terá, que é o Arnold van Gennep. Porque toda essa ideia que vai vir, principalmente no From Ritual to Theater, deixa eu ver se é esse que tenho aqui, o livro que vão, que o Carlson diz aqui, que é o livro que explica mais intensamente essa ideia do drama social, é esse aqui das edições lá da Paz, que a Drama Review é a... Como é que é o nome? Paz Publications. Performance... Não sei o que é lá. Não sei o que quer dizer. Esse... Esse é o First Volume, uma performance studies series, Performing Arts Journal. E tem esse Performing Arts Journal, eu sempre esqueço disso, porque eu confundo com o TDR. Tem esse Performing Arts Journal, que é essa casa publicadora, do qual veio essa publicação, From Ritual to Theater. Aqui é que está a seriedade humana no play, de Human Serious Nessal Play. É nesse From Ritual to Theater que o conceito de drama social, o Turner vai basear-se no Arnold Van Guenep. No início do século XX, especialmente o clássico Ritos de Passagem, de 1908, que é uma formulação bem antiga. Van Guenep estava interessado em desenvolver um modelo para analisar a organização do ritual de ordenação, de transição dos indivíduos ou de sociedades inteiras em uma situação especial para outra. E aí ele se concentrou em cerimônias onde os indivíduos passavam de um papel social para outro. E a frase Ritos de Passagem, então, tornou-se comumente associada a esse processo, especialmente no que se refere aos ritos de puberdade, que marcavam a mudança da criança para o adulto. A gente pode dizer que são três passagens fundamentais, a entrada no mundo dos vivos, ou seja, a passagem do nascimento. A segunda passagem, que é a passagem da puberdade para a vida adulta, a transição da infância para o mundo adulto. A puberdade, na verdade, é essa passagem. E a terceira grande, já vou adiantar aqui o termo, o terceiro grande limite seria a morte. Turner apontou, entretanto, que Van Guenep originalmente falava de ritos de passagem, incluindo qualquer cerimônia que marcasse qualquer mudança social individual, da paz para a guerra, da peste para a saúde. Então, a gente entrou, por exemplo, nessa situação da quarentena sem rito de passagem, sem solução de continuidade. Mas a gente vai precisar, não obstante isso, de um rito de passagem para a saída. Incluindo qualquer cerimônia que marcasse a passagem da peste para a saúde, mesmo estando regularmente repetida no calendário nas mudanças de estação. Aliás, esses ritos de passagem estão marcados, portanto. E é esse tipo de mais gerado de transição que Turner busca analisar. Porque, na verdade, ele amplificou a ideia da vivência de liminaridade, como ele chama, que é aquela que você atravessa no rito de passagem para vivências liminoides também, que são aquelas existentes nas sociedades urbanizadas. O débito intelectual de Turner a Van Ghenert tem tido grandes implicações para a subsequente a teoria da performance. A despeito de suas orientações diversas, Singer, Heinz, Bauman e Barba geralmente viam a performance como uma atividade de algum modo colocada à parte daquelas presentes no dia a dia e uma orientação também dos teóricos do jogo que iríamos considerar nesse momento. Ele vai falar também do Reusinga, por exemplo, um pouco mais adiante, que vai ver isso como uma atividade à parte. Observando os ritos de passagem de Van Ghenert, Turner enfatiza não tanto estar separado da performance, mas a sua situação interrelacional. Então, normalmente, como isso é formulado nos anos 80, então, a gente entende que há uma percepção já a essa altura de que não é possível contornar o fato de que o processo de comunicação é uma via de mão dupla. Você tem... É uma coisa que é orientada por um ir e vir, por um trocar de coisas. Às vezes, pode-se produzir uma simetria numa direção, como, por exemplo, aqui eu estou falando tudo que vocês estão ouvindo e os mecanismos de feedback que vocês têm são precários, se dá para vocês escreverem um texto, eu não estou diante de uma plateia, mas, por exemplo, isso é uma questão que o pessoal de ensino à distância trabalha muito com isso, de criar mecanismos pelos quais essa plateia que está aí possa assinalar. Por exemplo, quero fazer uma pergunta. Claro que vocês podem fazer uma pergunta aí no chat que está do lado e tudo isso, mas essas estratégias ainda são consideradas imperfeitas. A gente tem alguma espécie de feedback, mas não é da mesma proporção. Daí que, por exemplo, as pessoas hoje estão tentando fazer lives em que todo mundo apareça com as suas respectivas caretas lá e haja debate mesmo. Então, estar separado, também enfatiza não tanto o estar separado da performance ou a situação interrelacional, a sua função como transição entre dois estados de atividades culturais mais consolidados ou mais convencionais. Essa imagem da performance como uma borda, uma margem, um lugar de negociação. Tem gente que trabalha com essa ideia. Por exemplo, eu participei de um GT organizado pela Christine Greiner no Instituto Hemisférico que trabalhava essa ideia da performance como zona de atuação, de transição, como lugar para onde você vai para ensaiar uma modificação e tal. Eu discordo dessa ideia quando ela se propõe a ser uma ideia que coloca a performance num lugar menor. Percebe? Você tem as artes tradicionais e quando você quer fazer alguma coisa mais inovadora você vai lá na performance, faz um pouco de performance e depois você volta para o seu lugar seguro. E aí o que acontece é que aquelas pessoas que vão para a performance e ficam lá são vistas como artistas frustrados, inferiores, etc. Então, na verdade, ali está um outro modo de fazer arte. Essa imagem da performance como aborda margem e lugar de negociação tornou-se extremamente importante o pensamento subsequente. De fato, no discurso de abertura da primeira conferência anual de estudos da performance, aquela que eu já mencionei aqui, em Nova York, em 94, o Dwight Conkergood citou o lugar da performance nos limites e nas margens como aquele que mais claramente a distingue eu tendo mais a essa visão do Conkergood, das disciplinas e dos campos de estudo tradicionais preocupados em estabelecer um centro para as suas atividades. Quer dizer, isso deveria ser visto até como um benefício. Quer dizer, os estudos da performance não têm um centro, não têm um objeto fechado. Eles têm uma variação. Isso incomoda muito. Fanguei nem sugeriu que os ritos de passagem normalmente envolviam três etapas. Ritos de separação de um papel social da ordem estabelecida, limiar ou ritos liminares performados no espaço transicional entre papéis e ordens e ritos de reincorporação numa ordem estabelecida. Então, o esquema do Gennep é um pouco parecido com o esquema que o Turner vai usar e que eu costumo brincar que é o esquema do Fosso, que é assim, tem uma historinha, que é uma historinha clássica de antropologia, que é muito ironizada por um escritor marxista chamado Terry Eagleton. O livro de teoria da literatura do Terry Eagleton, depois o pessoal começou a ler as outras coisas do Terry Eagleton e ficou fã do Terry Eagleton, mas eu conheci o Terry Eagleton antes disso, na faculdade, no curso de literatura, a gente trabalhava com a leitura marxista dele da teoria da literatura. Ele tem um livro sobre a teoria da literatura, que é uma teoria da literatura com abordagem marxista e o Terry Eagleton ironiza o estruturalismo com uma imagem muito interessante. Sacaneia mesmo o estruturalismo com uma imagem engraçada, que diz assim, a explicação estruturalista psicanalítica pode se desmontar da seguinte forma, você tem, aí ele pega um exemplo que ele lê pelas várias correntes da crítica literária. Então, o exemplo é o seguinte, um pai vai passear com seu filho no campo e o menino cai dentro de um buraco e aí ele vai buscar ajuda, consegue ajuda e tira o menino do buraco. Aí ele diz que para a psicanálise aquele buraco é uma representação da autoridade do pai e quando o menino cai no buraco ele está contestando a autoridade paterna. No esquema estruturalista, que pode combinar com o psicanalítico, você teria assim, dois planos de atuação, plano inferior e o plano superior, plano superior é o pai e o menino, plano inferior é o plano desprestigiado, então você tem uma troca entre os planos superior e inferior, menino caindo no poço, plano inferior, menino sendo recorrido, restabelecimento da ordem. Então, sim, e aí tem essa história, tem uma situação estável, de repente acontece o conflito e depois retorna para a situação estável. O que é isso? Isso é o esquema de narrativa, esquema de narrativa, os esquemas narrativos clássicos são assim, o tal do ponto de virada que tem lá no manual de roteiro do Seedfields que todo mundo lê para o cinema. O que é isso? É justamente essa história de que você tem uma situação estável, tem uma ruptura e o retorno à estabilidade. Isso seria o esquema mais elementar, mais estruturalista e, é claro, o Victor Turner está dentro desse contexto estruturalista, então ele não escapa desse processo. E, de fato, o esquema do Victor Turner é muito esse, de estabilidade, criação de uma instabilidade e retorno à estabilidade. Os termos de Van Gueney são ritos de separação, margem, o limen e agregação, traduzidos por Turner como separação, transição e incorporação. Mas Turner também faz um uso importante e original das traduções dos termos de Van Gueney feitas por Vizedon e Kaffey, preliminal, liminal e pós-liminal. E é aí que vem a história toda do liminar e do liminoide. É justamente o que ele apresenta aqui nesse texto a todos rabiscanos do liminal ao liminoide. É um ensaio de simbologia comparativa em que justamente ele vai falar dessa, ele começa a partir dos elementos de simbiologia do Roland Barthes e vai falar até daquela distinção sintática, semântica e pragmática para poder chegar ao o que seria o preliminar, o liminar e o pós-liminar. Eu acho melhor preliminar, liminar e pós-liminar do que preliminal, que é uma palavra que não existe em português. Preliminal, liminal e pós-liminal. Preliminar. Existe o preliminar. A palavra preliminar não quer dizer só o curso preliminar, também quer dizer as situações que são pré-limite. O liminar é o limite e o pós-liminar, que é uma palavra também inventada, seria aquilo que vem depois do limite. O limite é a função, agora, abstraindo a questão estruturalista, o limite, a função do limite é criar essa situação tão cara à humanidade que é essa situação de ver, como a gente está vivendo esse ano agora, o limite como intransponível. É do nosso hábito, encarar o limite como intransponível, porque na aurora da própria humanidade ela olhou à volta, quando começou a tomar consciência das coisas, quando o homo sapien se torna sapien, começa a tomar consciência das coisas e começa a ver assim, cara, isso aí é complicadíssimo, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me proteger? Isso é aquilo que está no começo do 2001, do céu no espaço, que é a aurora da humanidade, de como é que eu vou me proteger disso aí? E a hipótese que o Stanley Kubrick e o Isaac Asimov, todos esses autores, acabam fornecendo é a de que teria vindo uma entidade especial, Languages of Virus, como dizia o William Burroughs, teria vindo uma entidade espacial que teria dado a consciência às pessoas de como elas podem se proteger e aí elas imediatamente iniciaram a guerra. Quer dizer, como é que você enfrenta esses limites do outro, do que é mais forte? Você enfrenta lutando. E a lógica da luta, a lógica do embate, da destruição do outro. E aí é que entra o Oswaldo de Andrade dizendo, não, não é a lógica da destruição do outro, é a lógica da devoração do outro. Até seria interessante pensar em uma outra leitura do 2008, Seria no Espaço, mais antropofágica, mas isso já é um delírio completo do que eu estava falando. Voltando aqui, então. Então, essa é a nossa situação. O uso do drama como uma metáfora para manifestações culturais não teatrais continua a marcar toda a obra de Turner e, é claro, ao descrever a situação dessa forma ele está falando disso, de situações teatrais e não teatrais. Enquanto ele estudava uma maior variedade da atividade. Em seu livro de 1974, Dramas, Fields and Metáforas, Dramas, Áreas e Metáforas, ele explicou o modo como ele havia em suas tentativas anteriores de analisar atividades sociais entre os Nidembo, novamente eles, do noroeste da Zâmbia, combinando, combinada estrutura baseada em processo de Vangene com um modelo metafórico derivado da forma cultural do drama e do palco. E aí, subsequentemente, ele expandiu essa estratégia analítica do nível dos Nidembo, quer dizer, ele viu teatros dos Nidembo para sequências complexas de eventos em nível nacional como o conflito entre Henrique II da Inglaterra e Thomas Beckett, ou de Thomas, de Thomas, deve ser de Thomas a Beckett, ou a Hidalgo Insurrection no início do século XIX no México, a insurreição de Hidalgo. Veja só, ele viu essas questões, ele viu essas dimensões, vamos dizer assim, da liminaridade, ele não viu, eu falei, ele viu teatro entre os Nidembo, ele não viu o problema de teatro entre os Nidembo, mas viu. ele interpretou como se Nidembo construísse a sua cultura teatralizando ela para os outros, assim como se faz no mundo ocidental. Eu tenho que levantar, gente, eu me meio distraí aqui e vou ficar sem bateria. Se eu ficasse sem bateria, essa live teria que acabar. Deixa eu botar a bateria no computador. Essas coisas, às vezes, a gente bobeia, deixa passar e aí acaba dando chabu depois. Conjuramos o limite e agora já podemos voltar novamente. Está certo, então? Entendam que quando o o o o Tânio está falando de drama social e da representação de uma civilização para eles mesmo, mesmo que seja uma civilização onde não se usa essa ideia de teatro e de drama, ele está tentando aproveitar a ideia de encenação, a ideia ocidental de encenação para entender isso. em cada um desses dramas sociais que ele citou aqui, a insurreição mexicana, os conflitos com Henry e Henrique II na Inglaterra, Tânio traçou o mesmo modelo. Primeiro, a ruptura de uma norma estabelecida e aceita, corresponde à separação que o Fangenet falava, depois uma crise crescente enquanto as facções são formadas, seguida por um processo e compensação quando os mecanismos formais e informais de resolução da crise são empregados. Essas duas fases correspondem à transição de Fangenet e, finalmente, uma reintegração, provavelmente, envolvendo um ajuste da situação cultural original, correspondendo à reincorporação do Fangenet ou, alternativamente, ao reconhecimento à permanência de cidência. Está certo, você falou disso tudo, mas onde é que está a performance nessa história aí? Para o Turner, isso é a performance, quer dizer, ela altera essa discussão e quase esse efeito terapêutico que vai conduzir, necessariamente, um restabelecimento em outros termos. Isso é bem hegeliano, inclusive, tese antiga, tese simples. É um restabelecimento em outros termos, é uma visão idealista, de certo modo, bem idealista da transição que se passa no enfrentamento dos problemas da vida social. As visões tradicionais de antropologia falam muito sobre isso, sobre a cultura, descrevem a cultura como uma espécie de conflito de enfrentamento social. A interrelação entre Tana e Schechner foi bastante frutífera, até aí o Schechner viu que o que ele estava pensando não era sozinho, ele encontra, na verdade, alguém que dialoga com ele em outra disciplina, essa é a importância. E quando o Schechner em 1966 procurou a abordagem da teoria do teatro mais ligadas ao trabalho das ciências sociais, ele sugeriu como suas possíveis fontes de historiadores culturais, como Johann Reisinger, por causa da teoria dos jogos, da teoria do jogo, ou teóricos da psicologia social como Erwin Goffman ou Eric Berne. E aí, mais tarde, ele encontra com Tana e os dois colaboraram numa oficina que explorava a relação entre drama social e drama estético. E um experimento que, segundo Tana, convenceu a ele, Tana, de que a cooperação entre o povo e o teatro não só era possível, mas também poderia se tornar uma ferramenta de ensino principal para ambos os conjuntos de parceiros. E no centro dessa cooperação estavam os conceitos de performance e drama. e progressivamente o Tana vai abandonar a noção de performance, tanto é que depois o livro dele vai se chamar do ritual à performance. O Schekner, num outro ensaio de 1976 chamado Desatenção Seletiva, Selective Inattention, propõe um quadro dessa relação que ele e Tana utilizaram em escritos posteriores. E esse quadro representa o drama estético e o drama social com as duas partes de um algarismo oito deitado. Esse quadro, na verdade, é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Porque esse é um quadro importante até. É uma formulação importante. Acho que ele botou isso no What is performance? Ou para To serve for? Ou seja, vão ter que lidar com esse tempo morto porque eu não tinha pensado em mostrar isso dessa forma, mas como o livro estava aqui perto, aí eu resolvi colocar no livro. Ele tem todas essas coisas aqui. Ele tem os verbetes do Fangene. Está aqui, não sei se dá para ver. A imagem está muito clara, enfim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma sombrinha aqui. Está lá o Arnold Fangene. Ele menciona todos esses autores que a gente está vendo aqui. Eu quero chegar no esquema do 8A. Aqui está o liminar e o liminoide. Essa é uma primeira formulação dessa ideia aqui, no esquema do liminar e do liminoide, que é a colaboração dele com o Turner. Ele vai falar do Victor Turner, desses ciclos, e aqui o esquema do 8A. Está aqui. Drama social e performance estética. Essa é a diferença que ele faz. Ele não faz uma diferença entre drama social e drama estética. Ele faz uma diferença entre drama social e performance estética. essa tradução aqui decorre justamente dessa grande dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de chamar teatro de performance. Quer dizer, então, é uma confusão mega. Mas, enfim, nesse esquema, esse quadro representa o drama estético e a performance estética e drama social. Muito deitado de lado, com a energia social fluindo em torno do numeral. Então, aqui, a eficácia, basicamente, a ideia é a seguinte, na ação social e política, a eficácia é o mais importante. Quer dizer, se eu dou uma, se eu determino uma coisa, no lugar que eu estou administrado, determino uma coisa, à medida da eficácia dessa determinação, o cumprimento dessa medida. Enquanto que, nas técnicas de performance, você usa isso como eficácia estética ou de estágio. E aí, há um outro parâmetro também que é o virtual e o atual, o visível e o oculto nesse nesse circuito, porque a ação social e política passa por uma eficácia virtual para chegar a acontecer como uma técnica performática, da mesma forma que algumas técnicas performáticas estão ocultas para emergirem como ação social e política, portanto, como eficácia no contexto do drama social. No fundo, o que ele está querendo dizer é que, para poder obter eficiência, é difícil falar de eficiência em se tratando de arte, enfim, mas, para você obter o resultado que você pretende, você precisa ter um conjunto de estratégias para realizar isso. e aí tem essa oscilação entre um ambiente externo e interno, ou seja, aquilo que você faz fora da cena, para poder a cena acontecer. É um pouco isso. O profissional de teatro, diz aqui o Carlson, usa as ações consequentes da vida social como matéria-prima para a produção do drama estético, enquanto que o ativista social usa as técnicas derivadas do teatro para dar suporte às atividades do drama social que, por sua vez, alimenta o teatro. Então, seria um ciclo de retroalimentação contínua. O teatro alimenta as ações sociais, as ações sociais alimentam o teatro. Aquela história da arte imita a vida, a vida imita a arte. Esse diagrama e outras descobertas a partir da obra de Schekner são extremamente usados, extensivamente usados no livro de Turner, que é aquele do ritual teatro de 1972, no qual o autor ao mesmo tempo que expressa a grande admiração pela obra de Schekner também diverge dele de várias maneiras. desse ponto. Depois, também continua a desenvolver o Turner a sua própria complexa elaboração do conceito de Van Ghenen, de liminar, e finalmente opôs a ele o conceito de liminoide, que temos que ter sido amplamente usados em escritos subsequentes sobre performance. E aí tem um livro de 1969, que é o livro mais conhecido, era o livro mais conhecido, publicado pela Zaha. O livro do Victor Turner, que foi publicado pela Zaha aqui, agora eu já não sei mais, mas o que foi publicado pela Zaha era esse, o Processo Ritual, que é de 69, tanto anterior a esse do ritual teatro, que pena que o que se publicou é o de 69, né? Processo Ritual. Tânia chamou as atividades liminares de anti-estrutura, opondo-se à estrutura. Tanto é que o sobrenome do livro é estrutura e anti-estrutura mesmo. das operações culturais normais, um conceito também devido a Fangenet. Embora nessa época Turner não enfatizasse o potencial subversivo do anti-estrutural, esse aspecto foi depois enfatizado por Brian Sutton Smith, que também é citado aqui no livro do Richard Sheckner, e seus estudos sobre os jogos da criança e do adulto. Isso é uma coisa que interessou também um outro colega do Sheckner lá no Performance Studies, que é o Michael Kirby, que vai voltar a essa questão também. O Santan Smith sugeriu nos seus estudos sobre os jogos de criança e adulto que a qualidade desordenada de atividades liminares algumas vezes envolviam apenas descarrego de uma overdose de ordem. Era uma forma de você escapulir de um sistema altamente hierarquizado. Visão conservadora, mas poderiam também ser empreendidas porque temos algo para aprender por meio da desordem, que seria a visão mais progressista. O que nós temos que aprender é precisamente a possibilidade de alternar as ordens. Se eu transmito um argumento, abre aspas, a estrutura normativa representa o equilíbrio de trabalhar. A antistrutura representa o sistema latente de alternativas potenciais das quais irão surgir inovações quando as contingências do sistema normativo exigirem. isso se você pensar em termos pessoais é muito sério, porque isso é o que faz com que você faça a performance. Quem faz uma performance faz porque justamente quer saltar fora, quer aprender com a desordem, quer dizer, saltar fora e buscar as alternativas potenciais. Poderíamos, mais corretamente, chamar esse segundo sistema de protocultural, porque ele é o precursor das formas normativas e inovadoras. É a fonte da nova cultura, quer dizer, as transformações só operam por esse processo de questionamento das formas culturais já existentes. Eu já citei aqui o ensaio dele, eliminado ao liminoide no jogo Fluxo e Ritual, Play, Flow e Ritual. E, além disso, o Carlson diz aqui que o Turner continua a aceitar a posição de teóricos como Singer de que a performance permanecia uma atividade culturalmente conservadora em sociedades tribais e agrárias. Embora tais performances que o Turner denominou liminares, aparentemente pudessem marcar lugares onde a estrutura convencional era desafiada, essa estrutura era, no final, reafirmada. Isso é aquela questão da reafirmação da tradição. Isso é um outro problema bastante complicado, que é a questão da reafirmação da tradição. A tradição muda ou não muda? Na real, as tradições mudam sim. De modo que não há nenhuma garantia de certeza de que uma tradição transmitida oralmente vai se manter da mesma forma com o transmissor seguinte. Há sempre modificações. Não existe essa fidelidade da origem. mas quem é muito dessa coisa folclórica gosta de acreditar nessa lorota que realmente esse é o autêntico, estamos assistindo ao autêntico formato do Vitório. Mais recentemente, eu tenho visto, inclusive, uma área que é bastante categórica, que é o Candomblé, eu tenho visto uma mudança entre algumas pessoas e algumas pessoas já admitindo que existe um processo de transformação, entendendo que existem transformações que se processam. O Candomblé é um exemplo, mas você pode falar no Carnaval, lembra daqueles caras assim, não, a autenticidade do Carnaval se perdeu e tal, e aí, claro, quando a coisa vai para um outro interesse que normalmente não é um interesse cultural de fato, há muito desvirtuamento, não é dizer que não existam processos de desvirtuação da criação cultural, processos de desvio, de alteração, mas esses processos de desvio e alteração também não são imunes e também, por sua vez, reorganizam os próprios traços da própria cultura. Em outras palavras, o processo da cultura é um processo dinâmico, permanentemente dinâmico, e aqui isso não significa dizer um laissez-faire, errar, então, qualquer coisa tanto faz como tanto fez, não é nada disso, é entender que a cidade do processo é uma dinamicidade que determina transformações, que assim, no caso de uma cultura oral, podem se dar no curso de um período muito longo, porque a temporalidade nesse sistema se dá de outra forma. A performance liminar, diz aqui o Carlson, pode inverter a ordem estabelecida. Segundo o Turner, ela inverte, mas não subverte a ordem estabelecida. Pelo contrário, ela normalmente sugere que um caos ameaçador é alternativa à ordem estabelecida. Em sociedades industriais modernas e complexas, essa espécie de afirmação cultural geral não é mais possível, essa explicação do Turner, e por isso é que não temos mais vivências de liminaridade, a gente tem vivências liminoides, muito mais limitadas a individualistas, devotadas a jogos, esporte, lazer ou arte, todas foras da atividade local, cultural, regular, do trabalho ou negócio. Então, é aquele leque que eu mostrei para vocês já aqui antes do Schekner, entre o ritual e a ritualização entre o liminar e o liminoide. atividades liminoides como as liminares marcam lugares onde a estrutura convencional não é mais respeitada, mas por serem mais lúdicas, mais abertas ao acaso, elas também são muito mais capazes de ser subversivas, introduzindo, explorando conscientemente ou por acaso estruturas diferentes que podem se desenvolver em alternativas reais ao status quo. Isso é o que a gente sabe que é o funcionamento da arte. Essa reforzinha no potencial da atividade liminoide fornece um local para a resistência social e cultural e a exploração de possibilidades alternativas tem naturalmente sido de interesse particular para teóricas e práticas da performance que procuram uma estratégia de engajamento social não oferecida pela maioria das estruturas do teatro convencional ligadas à cultura. E aí é que ele dá a explicação por que, ele encontra a brecha da explicação por que surge uma coisa como o happening e depois a performance. é uma intensificação do liminoide. Isso era uma ideia que o Renato gostava muito de trabalhar é uma ideia que a Samira Brandão depois quando ela faz a dissertação de mestrado dela sobre a participação dela no CAR ela vai usar muito essa ideia do liminoide. E aqui a gente chega ao último formulador. Não vai ser o último porque ainda vai faltar muita coisa. a gente não vai dar conta não vou conseguir dar conta de todo esse capítulo hoje aqui mas esse vai ser o último autor que eu vou falar porque eu já estou cansado e além disso a gente já está passando da hora aqui. Então, eu vou falar do Clifford Geertz que traz uma outra distinção uma distinção entre deep play e shallow play mas que parece reverter a especulação desse autor sobre que espécie atividade radical e que espécie conservadora. De acordo com Geertz apenas aquelas performances que envolvem participantes no deep play são capazes de apresentar preocupações reais sobre as ideias e os códigos fundamentais da cultura quer dizer, a performance que faz o engajamento. Bruce Caccia, por outro lado, parece mais próximo de Tânia argumentando que na deep play ambos o performance e a audiência podem estar tão envolvidos na atividade talvez no nível de fluxo energético que a reflexão não ocorre que paradoxalmente ela pode estar numa experiência mais distanciada de shallow play onde a ocorrência e a auto-reflexão cultural é mais provável. Então, isso é um debate eu acho um pouco eu nem tinha destacado isso aqui eu só li porque era o fluxo para não quebrar o fluxo mas acho um debate um pouco bizantino mas há quem se interesse por esse assunto a questão da relação entre performance e sua cultura é outro aspecto que demonstra claramente a essência contestada do termo performance quer dizer quando ele diz a essência contestada do termo performance usando aquela ideia que ele apresenta lá do do philosophy and historical understanding do Gali essa ideia de um conceito essencialmente contestado também diz respeito a isso quer dizer as pessoas variam da incompreensão da noção de performance para incômodo de ver nessa noção uma uma dificuldade em pôr os pingos nos is justamente porque as coisas são muito derrapantes e você se depara com esses embates que não se resolvem né e e isso porque alguns teóricos tem dificuldade né com a performance porque acham até mesmo que ela reforça verdades culturais verdades aí ritálico né outros identificam a performance como pelo menos potencialmente subversora dessas dessas verdades e outros ainda observando operar de certa forma em algumas circunstâncias de uma outra forma em outras circunstâncias como definição de performance cultural de Macalum como ocasião na qual essa é a definição do Macalum que aí mexe as duas coisas como cultura ou sociedade nós refletimos sobre nós mesmos e nos definimos dramatizamos nossos meios coletivos e a história apresentamos-nos alternativas e finalmente mudamos em alguns pontos enquanto permanecemos os mesmos em outros só que essa definição do Macalum é bem teatro mesmo ele é um teórico de teatro e de fato isso aí pode ser estendido a exato de modo geral bom em seguida ele vai falar sobre o Johann Reisinger que é um cara que eu não tenho muita paciência para falar mas enfim vou fazer um esforço em relação a isso porque a gente mais a gente vai chegar no ponto desse texto que eu gosto muito que é o ponto do Barking e aí volta a ser alguma coisa que me encanta isso a gente vai fazer na próxima semana então na próxima semana a gente vai continuar a falar sobre em nenhuma circunstância em que eu falei sobre esse capítulo das ciências sociais eu consegui falar disso numa aula só realmente é muito difícil e eu me lembro que um curso que eu dei aqui inclusive no CAL no CRB aqui no Centro de Humanidades e Letras uma optativa que eu dei eu fiquei em várias aulas inclusive falando sobre essa questão da relação com as ciências sociais porque esse é um é talvez um substrato lógico mais consistente mesmo da proximidade entre a performance e as ciências humanas de modo geral e as ciências sociais e as ciências da comunicação e etc ou seja o campo dos estudos culturais vamos dizer assim mais amplamente então por isso isso demanda um certo tempo a gente volta então na semana que vem muito obrigado a todos que estavam me acompanhando até agora peço desculpas pelas interrupções pelas falhas pelo ventilador barulhento por essas coisas e a gente se vê então na quarta-feira da semana que vem voltando a falar sobre a antropofagia de Oswald na visão do Luiz Costa Livre depois na sexta-feira aqui voltando a falar do 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 esmetac na relação lá já com o Cade com outros barulhentistas não é e mais mais de tarde né essa parte desse horário das quatro horas nos estudos da performance na continuidade dessas ideias da relação com as ciências sociais quem quiser esse é o livro se alguém encontrar pdf na internet já vai passando para quem é é puder eu acho que já está pdficado eu não posso ficar divulgando isso aqui mas de qualquer maneira o livro já está pdficado o que eu estou trabalhando então é o capítulo um aqui tá é isso gente boa noite bom fim de semana até quarta-feira que vem aquele abraço tchau tchau tchau